Em um pronunciamento ainda em São Paulo, o governador do estado, Mauro Mendes, anunciou a chegada da vacina Coronavac em Mato Grosso. Chega hoje aí a nossa cidade e nós estaremos distribuindo essa vacina para que possamos atingir o programa. No primeiro momento, chega pouca coisa, não é um número muito grande. Nos próximos dias teremos novos lotes, vamos seguir rigorosamente aquilo que está determinado e acordado pelo Ministério da Saúde. As doses chegaram por volta das 19 horas no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. E junto com as vacinas, a esperança de uma nação que viveu meses de angústia sem saber quando tudo voltaria ao normal. É uma angústia, vivemos uma angústia infinita, sem saber do que vai ser amanhã. E essa vacina vai dar uma esperança maior para todo mundo, para todos os brasileiros. Mato Grosso recebeu nesta primeira fase de vacinação, 126 mil e 160 doses. Cerca de 30 mil delas serão destinadas ao primeiro grupo prioritário, que são os profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Nesta fase, também serão contemplados cerca de 28.758 indígenas. Tendo em vista que as doses são duplas. Existe uma divisão clara para todos os estados brasileiros, daquilo que é mandado para atender aos critérios do Ministério. Dentre esses critérios estão as populações indígenas. Temos que dividir, preparar a logística interna para distribuição. E às 14 horas nós começamos a despachar isso para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Então amanhã mesmo, muito provavelmente, vários municípios de Mato Grosso estarão recebendo a sua parcela dentro dos critérios estabelecidos. Ainda na noite de ontem, 10 pessoas do grupo de risco receberam oficialmente a primeira dose da imunização. Esta é a primeira a ser vacinada com a Coronavac, aqui no Hospital Metropolitano de Varzea Grande. Ela que é enfermeira da UTI e agora recebe a primeira dose da vacina em combate contra o Coronavírus. Gente, eu vou falar com vocês o sintoma que eu estou sentindo agora. É alegria, é muita alegria em saber que está chegando ao fim essa luta desigual com esse vírus invisível, no qual um sacrificou mesmo, massacrou a gente da linha de frente. Onde nós ficamos isolados dos nossos parentes, dos nossos filhos, marido, mãe, para que não levasse, não transmitisse. E ao mesmo tempo nós tivemos momentos de estar com os pacientes, com dor, com lutas, com tristeza. Mas assim, o que eu sinto agora é alegria. Chegou ao fim toda essa tristeza. Na tarde de ontem, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou a campanha Vacina Cuiabá, sua vida em primeiro lugar. De acordo com as estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde, 190 mil pessoas estão nos grupos prioritários em Cuiabá. Nesta primeira etapa, apenas 4% serão vacinadas. O prefeito destacou que o governo municipal está preparado para atender a população, cumprindo as determinações do Ministério da Saúde. Desde o primeiro momento, eu disse que a nossa postura seria de seriedade e de muita responsabilidade. Seguiríamos o protocolo oficial Anvisa, Ministério da Saúde. E vamos começar a vacinação oficialmente da capital, o nosso plano municipal de imunização, certo? O nosso plano municipal de vacinação contra a Covid-19, começará simultaneamente, conforme o protocolo, conforme a agenda oficial do Ministério da Saúde, comandado pelo ministro general Eduardo Pazuello. Acesse o protocolo oficial do Ministério da Saúde, comandado pelo Ministério da Saúde, comandado pelo Ministério da Saúde. Obrigado.